Olá pessoal, eu estou agora usando o Snapchat um pouquinho, estou aprendendo É só buscar Diego Lemelli É a mesma do Instagram também, só que o Instagram eu não fico tirando fotozinha minha Eu gosto de tirar foto de certas cenas do meu dia a dia, da minha rotina Aí tem lá Diego Lemelli também E eu estou gostando muito desse periscópio, cara, porque você consegue fazer um streaming ao vivo em HD muito rápido e divulga para muita gente E tipo, como poucas pessoas conhecem o periscópio, tem poucas pessoas que fazem no horário que você faz no mundo Então assim, é legal, eu gosto Então assim, do periscópio eu não sei como achar, mas é a minha conta do Twitter, Beato Pós-Moderno Então, estou aprendendo a usar mais redes sociais Falou